Boa noite, Pai e Senhor. Hoje eu vou deixar uma palavra para vocês. Fica em Marcos 4, 35. Vou ler o texto. Naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia com ele também outros barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. Ele, porém, estava na popa dormindo, sobre a almofada, e despertaram-no e lhe perguntaram, Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te. Excessou o vento e fez-se grande bonança. Então, lhes perguntou, Por que sois assim tímidos? Ainda não tem desfé? Encheram-se de grande temor e diziam uns aos outros, Quem porventura é este que até o vento e o mar lhe obedece? Então, quero falar para os irmãos que, mesmo a gente estando no barco com Jesus, a gente, na Bíblia não fala que a gente não vai sofrer, não vai ter tribulações, né? Então, a gente tem Jesus, a gente, estando no barco, a gente acaba sofrendo algumas tempestades também. Mas, Jesus, ele nos ensina, nessa passagem ele está ensinando a gente a confiar, né? Então, que os irmãos venham confiar em Jesus, porque essa tempestade vai passar. E logo mais estaremos todos juntos. Amém? E aí E aí